Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB22, contando segundos pra te agarrar diz Ludmilla, após eliminação de Bruna. Após a eliminação de Bruna Gonçalves do BBB22, nesta terça-feira, 22, a cantora Ludmilla, mulher da dançarina, comentou nas redes sociais sobre a amada, e disse que está contando segundos para agarrá-la aqui fora. Bru, você não soube jogar o game do BBB, mas sabe muito do jogo da vida. Não fez fofoca, não destratou ninguém, e não passou por cima do seu coração e dos seus valores. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque você é do bem, humana e gigante. Contando segundos pra te agarrar muito. Bem-vinda de volta, meu amor, escreveu a cantora em seu Twitter. Mais tarde, a cantora voltou à rede social para publicar um vídeo caliente ao lado de Bruna, no qual as duas aparecem deitadas em um barco, se beijando. E a cantora desamarra a parte de cima do biquíni da dançarina. Na legenda, Ludmilla escreveu, só vem corações negros. Bruna foi eliminada com 76,18% dos votos, em um paredão disputado contra Gustavo, que ficou com 22,24%, e Paulo André, que recebeu apenas 1,58% dos votos do público. Saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.